E claro, muitas pessoas acreditavam piamente que vocês eram um casal, né? Você lembra dessas histórias que é que chegavam pra vocês, né? É sobre vocês ser um casal, o que que tinha... Epa, é pago, ela tá na festa errada. Porque aqui é calcinha preta, a pessoa se arrumar. Pai puxou, fazer isso na frente do artista. Eu esculhambava Daniel, eu sou... E culpava a Roberta. Eu dizia que a culpada é ela. A gente tem que relaxar mais, diminuir. Mas porque voz não é pra vida toda, entendeu? Aqui não é de ferro, a voz não é pra vida toda. Gente, tá disponível entrevista exclusiva com Silvani Aquino e Daniel Dial, nossos queridos cantores, que contaram tudo pra o Ceará Abelha, como assim. Fala aí que tá disponível pra galera assistir. Tá disponível pra todo mundo assistir, vai lá no Ceará Abelha, acessa. Aqui sabe tudo e mais um pouquinho. É isso aí, aproveita. Seja curioso, vai lá curiar. Marlos Vianna surpreendeu o seu público em show recente ao colocar a voz de Paulinha Abelha nos seus shows. O momento acontece quando ele canta as músicas que dividia com ela no palco. Os sucessos atemporais. Principalmente, a música Liga Pra Mim. O momento é de emocionar e o cantor ainda fala sobre a eterna musa do forró antes da canção. O público que assiste o show também se emociona bastante. Confira. Não, não tem o tempo. O momento é de emocionar e o cantor ainda fala sobre a eterna musa. Boa sorte, boa sorte, palma da gente! Nesse computador, meu produtor musical, o Pio Silva, gravou a voz dela e logo depois de algumas semanas aconteceu. Então, o que vocês vão ouvir aqui é ela cantando a voz dela, a linda, maravilhosa, a gracia de tudo. Vem lá pra mim pra vocês! Vai! Vem lá pra mim pra vocês! Vai! Vem lá pra mim pra vocês! Vem lá pra mim pra vocês! Vem lá pra vocês! Vem lá pra mim pra vocês! Vai! Vamos lá. 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 Estou aqui com ele. Estou brincando. E aí, né? Beleza? Com esse cara aqui que é meu parceiro, é meu brother, é uma das melhores pessoas que eu já conheci no meio do forró. E esse aqui, como ele falou. E esse aqui, como ele falou, é meu irmão. E esse aqui, como ele falou, né? É uma irmã de janeiro. Aqui é a íntegro, viu? Aqui é o teu valor aqui. Aqui é o cara da porra aqui, ó. Aqui é o cara da porra, ó. Aqui é o cara da porra. Show de bola. Estamos juntos, hein? Estamos juntos. E você vai participar. E você vai participar no meu também. Você vai deixar? Você vai deixar? Quer dizer, sopa, deixa, sopa. Valeu, galera. Ele vai deixar? Valeu, galera. Fala, galera. Olha quem está do meu lado aqui, ó. Fala, galera. Marlos aqui. Tudo bem com vocês? Meu irmãozinho, Marlos Viana. Show de bola. Estou aqui com esse cara que eu sou fã demais. Para mim, um dos melhores cantores de forró. Romântico. Para mim, o cara é top. Estou aqui. A gente almoçou hoje. Estou aqui para prestigiar esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo aí junto com o Carisma. A volta do Carisma. Tomando conta de tudo. Show de bola. Valeu, irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Foi. Fala, galera. Estou ao lado do... Alô, toda a galera que faz parte do Ceará Abelha. Vou dispensar a minha apresentação porque quem é fã da banda Calcinha Abelha sabe o nome dos cantores. Beijo para vocês. Daqui a pouco a gente está lá. Valeu? Porque aqui a moçada é só filé.